Tinha numa casa um papagaio e nessa casa o pessoal tinha o sangue muito esquentado, tudo que o pessoal ficava nervoso lá, eles queriam resolver na base das facas, da facada. E aí um dia fiz uma festa de aniversário lá, sai uma briga, três horas da manhã, o pessoal pega, começou a arrancar a faca e correndo para cima de todo mundo lá, o papagaio viu aquilo, falou isso aqui está ficando difícil demais de suportar, correu e foi esconder dentro da privada, lá no vaso. E aí ficou de cabeça para baixo assim, olhando assim, escondido lá dentro do vaso, aí corre uma mulher, sentou lá para ir fazer xixi, no que ele olhou para cima e falou, gente do céu, mas olha o estrago que já fizeram nessa aqui, olha. Nós estamos de volta, o programa Essência Cultural está de volta, trazendo agora mais participação. Eu quero agradecer de coração as pessoas que têm estado sempre junto com a gente aqui no Essência Cultural, pessoas que nos apoiam, tá? Meu amigo César, o Cezinha, enfim, estão tanta gente daqui a pouco ainda, vamos trazer uma relação de nomes aqui, para homenagear também essas pessoas que participam, que nos dão essa condição para que nós possamos trazer nossos talentos, nossos valores culturais. Eu quero adiantar aqui esse agradecimento a uma família importantíssima, a família Cabral, o André da LGA, também a Rose do Jornal Gazeta, o Paulinho, também o Cabralzinho e o Cacique, o chefe de todos lá, o Enoque. O senhor Enoque, nosso carinho todo especial e também um abraço para o Moisés. Gente, vou trazer agora mais uma participação, sabe quem? Isa, Luisa no programa Essência Cultural, é você. Em meu coração Os amores vêm e vão Quando pude escolher Me cansei de perder Não vai ser fácil assim Não sou tão forte assim Alguém vou encontrar E assim sem esperar A mulher em mim Vai então pedir Vai então pedir Fala de amor Me vai ser feliz Porque assim que eu sou Porque assim que eu sou Eu preciso dizer Que a mulher em mim Precisa De um homem Que é você Quando o mundo for demais Quando o mundo for demais A lua fria e o sol fulgaz Se quiser se esconder Eu esconder Eu escondo você 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 Olha A Isa é uma convidada Nossa A Isa Luisa é uma convidada Nossa já por muito tempo Devido a ocupação Não pode vir até hoje Mas agora está aí A gente tem a vida muito corrida Então o tempo não estava dando espaço Mas quem canta assim Não pode ficar correndo muito E nem ficar trabalhando muito Vamos cantar porque é melhor Então está bom A gente vai estar sempre aí Abraços para o de aulas Concertador de guarda-chuva e sombrinha Esse é reformador Cuidado Se vem chuva Arruma logo sua traia Também o Luciano Lá do Terraço Hotel O Eliseu E a esposa Terezinha O Roberto da Grifomania Também o Edson Lá das Baterias Edson Bateria Dona Maria Neiva E o esposo O Oswaldo Lá da Paraná Veículos O Daír E a esposa A senhora Denise Ainda lá na rua Vareia A senhora Cristina Nosso carinho todo especial Está bom Isa Luisa Vamos cantar mais Vamos fazer mais uma Apaixonada Zezé de Camargo Luciano Paixão Sobrando É você que vai cantar Isso mesmo Mais uma Mais um dia sem você Mais uma noite que eu espero Se alguém fez tudo por você Fui eu Te dei os sonhos que eu sonhei Te imaginei pra vida inteira Se alguém no mundo quis você Fui eu Fui eu Diz agora o que que eu faço pra viver Será que existe outra pessoa em meu lugar Se a cada dia é mais difícil sem você Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento Sentimento Dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento Dói por dentro Meu coração não quer ninguém Meu coração não quer ninguém No seu lugar Te dei os sonhos que eu sonhei Te imaginei pra vida inteira Se alguém no mundo quis você Fui eu Fui eu Diz agora o que que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil sem você Tudo isso vai doer demais Eu queria só voltar atrás, ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento dói por dentro Meu coração não quer ninguém no seu lugar Sentimento dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento dói por dentro Meu coração não quer ninguém no seu lugar Boa apresentação, Isa, Luísa Que diversificação, né? Uma moda da Roberta Miranda, uma da Zé de Camargo Com o mesmo nível Diz que quem sabe faz ao vivo, né? Aqui não tá na roda não Aqui é o Vilma, aqui é direto É isso aí Bom demais, né? Mas vamos cantar mais Mas como é que faz? Quem quiser falar com a Isa, Luísa pra contratar Tem, pode falar com você, comigo Fala com quem Ou não tá aberta aí a negociação Não, não Quem quiser contratar a Isa, Luísa É 8849-7806, João E a gente faz tudo quanto é tipo de repertório aí Estamos aí na estrada há muito tempo, né? E tava parada, mas a gente tá voltando Tá voltando Tá voltando aí, Isa, Luísa tá voltando E vai voltar pra ficar, viu, senhor João? Se Deus quiser, pra voltar Mas vamos cantar mais porque o tempo não espera, né? Com certeza Vamos fazer a saideira aqui hoje, né? Vamos fazer a saideira e eu quero dizer pra você Que a casa está aberta pra você Quando a gente fala aqui na abertura Que o programa Essência Cultural é pra mostrar e divulgar nossos talentos Pessoas como a Isa, Luísa, que tá escondido Nós não pretendemos que deixe isso acontecer mais, não E que apareça e cresça pra sempre, né? Eu que agradeço a oportunidade de vocês Pelo convite de vocês, entendeu? E essa música que eu vou fazer É uma das músicas mais pedidas por onde a Isa, Luísa passou Viu, senhor João? Roberta, Miranda, são tantas coisas Mais uma Da Isa, Luísa, da Roberta, Miranda, são tantas coisas São tantas coisas Só nós sabemos o que envolve o sentimento O nosso amor está magoado, mas eu tento Dar vida à minha vida que entreguei em suas mãos E esse medo de perder você Me faz tão fria e indiferente a situação Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Pessoa morrendo Pessoa morrendo Sufoquei a minha dor Um quarto escuro No meu ego Sem respostas Não acredito Que conheço Que conheço Que conheci você a casa do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar Pra me mostrar que não sou nada Sem você Sem você Sem você São tantas coisas Temos até plateia contra e a favor Amor Apostadores Apostadores da nossa grande dor Metade amigos que aplaude nos devora Só mesmo amor De corpo e alma pra vencer essa batalha Seguimos juntos Seguimos juntos E quebrar essa muralha E receber das mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Pessoa morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro Num quarto escuro No meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você a casa do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada Sem você Vou confessar Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Pessoa morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro No meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você a casa do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada Sem você Aí Bonito! Isa Luísa no programa Essência Cultural Te digo que não demore, volte quando puder, quando quiser A casa está aberta Porque O Essência Cultural é nosso O Canal 15 é o canal da gente Eu vou para um pequeno intervalo e estou de volta É um minutinho só Fica aí Tchau! Tchau!